Que não lava o bombom, eca! Que catinga, morri! Olha aqui, ó! Olha, eu tomei banho, cheira meu chuvaco, cheira aqui e meu chuvacinho. E tem no desfiado. Eca! Eca nada! O seu que tá fedido! Agora deixa eu cheirar o seu bafo de jacarai. Eca! Que catinga! Você não escovou os dentes! E você? Peraí, e você, Matheus, escovou os dentes? Deixa eu cheirar. Hum, que bafinho gostoso! Que bafo de jacaré! Que bafo de jacaré! É, é beloso! Porque eu tomei banho, escovei os dentes, lavei a pitoca, lavei o bombom, lavei o chuvaco. Eu estou muito cheiroso, pessoal! Deixa eu ver! Cheirem! Hum, muito cheiro de outro! E o outro! E Matheus? Eu tô cheiro de outro! E você? Peraí! Hum, que cheirinho de sabonete! E a cabeça? E a cabeça? Deixa eu ver! Qual a mistura é esse que era? E o gafo?